Música A gente está aqui atrás de um Mini, que acho que é um dos carros que abrange o maior público dentro da sua categoria Que vai aí um público de 18, 20 anos até 70 Qual seria aí a chave do sucesso e o segredo desse carro? Eu acho o seguinte, o Mini é dirigido para os jovens de 18 anos a 80 anos de idade Então são todos jovens porque é um carro que tem, além de um astral maravilhoso Porque com o Mini você pode customizar muita coisa, você pode inovar, criar cores distintas, acabamentos diferenciados É um carro extremamente esportivo, tem uma esportividade muito grande E tem uma tecnologia incrível para você brincar Então você tem diversos aspectos, desde o público mais jovem em termos de idade Até as pessoas que conhecem o Mini da década de 50, 60 e querem reaproveitar esse modelo Só que com mais tecnologia Então gravita para um público muito amplo E é um astral maravilhoso Não tem quem não sorrir quando olha para o Mini, é um carro muito alegre E o que o grupo da BMW espera do mercado capixaba? Olha, a gente espera muita coisa Porque o mercado capixaba tem sido muito carinhoso com a BMW Porque mesmo nós não tendo nada aqui, em termos de, agora temos, né Mas em termos de instalação, de uma revenda Nós já tínhamos em torno de 20% do mercado Então com agora a instalação da Brücke Nós pretendemos ampliar essa participação Então a gente tem certeza que essa receptividade do povo capixaba Vai continuar de forma cada vez mais intensa agora Então a gente está muito animado em estarmos aqui presente em Vitória E muito alegre que podemos estar aqui hoje nessa festa muito bonita O que uma concessionária como essa traz aqui para o nosso estado? Primeiro, ela consolida a condição de Vitória De uma cidade moderna, uma cidade realmente muito bem estruturada Porque nós estamos recebendo lojas que estão presentes Em outras cidades brasileiras de porte Que Vitória ainda não tem Então a BMW, a Mini, a Brook, Motos Portanto nós estamos felizes porque isso engrandece a cidade de Vitória Eleva a cidade de Vitória Nós temos condições de sermos em poucos anos o melhor estado brasileiro Já estamos despontando e a cidade de Vitória está sempre ali Entre primeiro e terceiro lugar em vários quesitos Por isso eu estou feliz em receber essa loja aqui e também falar com você Além aí de um grande empresário O Antônio Lima também foi o primeiro comprador aqui da Brook Motos E comprou uma máquina, não é mesmo? Sim, era a minha paixão Meu sonho E graças a Deus consegui realizá-lo No passado já tive uma BMW Era uma série 13 E agora comprei uma série 5 Realizando um grande desejo Falei para a gente qual é o grande diferencial Você como consumidor da sua BMW Bom, eu não tenho nenhum diferencial Apenas sou um privilegiado Eu acho que ter uma BMW é um privilégio E é realmente uma máquina Máquina poderosa E linda O que os capixabas podem esperar aqui da Brook? Além de carros e motos maravilhosos A marca muito forte, a BMW Mini Que é paixão e desejo Pode esperar relacionamento Pode esperar dedicação e qualidade no atendimento Aos sábados, por exemplo Além de um brante Que já é comum em algumas concessionárias A gente vai fazer uma ação de lava jato Então todos os clientes que comprarem carros e motos conosco Eles vão poder desfrutar Enquanto esperam o carro, o brante Mas vão esperar o carro E o carro vai voltar limpo Coisa que eu creio que nenhuma concessionária aqui faça E a expectativa aí é grande para que esse mercado capixaba Compre verdadeiramente essa marca Essa paixão que já é a paixão mundial Eu acho que a BMW e a Mini Elas passam por uma fase muito interessante, muito boa Porque eles têm produtos Nós temos produtos a partir de hoje Que começam a 29 mil no caso de moto, por exemplo Indo até 110 mil No caso Mini de 69 a 145 E no caso da BMW de 84 a 550 Então a gente consegue atingir todo o público Toda a gama de pessoas que têm interesse pela marca E faz, aproveita a oportunidade E faz um convite a todos os telespectadores aí Do Destaque Empresarial para vir conhecer a Brook Motors Como nossa repórter falou Venham, vocês são super bem-vindos Primeiramente eu quero agradecer ao público capixaba Por abrir as portas para a gente Isso é um sonho E vocês vão ser muito bem recebidos aqui Por todos nós, pela minha equipe Enfim, por todos nós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho